Olá, bom dia a todos e a todos. Está começando mais um programa Geração Distribuída, hoje, sexta-feira, dia 14 de agosto de 2020. Então, lembrando, o programa Geração Distribuída é uma iniciativa livre e pública para levar conteúdo do setor fotovoltaico a todos aqueles que estejam interessados em energia solar fotovoltaica e energias renováveis. A todos aqueles que fazem parte da democratização da energia limpa e renovável. E no programa de hoje, vou falar um pouco sobre o marco legal do saneamento básico e o fim dos subsídios da CDE. Então, vamos começar. A geração de energia elétrica solar fotovoltaica representa uma fonte limpa e sustentável de eletricidade. Sem emissão de gases de efeito estufa e com baixo impacto ambiental. Este podcast traz para vocês informações sobre a geração distribuída no Brasil, onde temos a oportunidade de implementar a Agenda 2030 e, assim, aumentar substancialmente sua participação na matriz energética global. Seja bem-vindo! Então, o Brasil, o desafio de garantir água de qualidade e que seja suficiente para todos não é menor nem diferente do que acontece em outros países. O setor de saneamento do país tem uma conta das empresas prestadoras de serviço, uma despesa com energia elétrica que representa sua segunda maior despesa, totalizando, em 2017, uma despesa de 5,3 bilhões, o que representou 9,1% da receita total do setor de saneamento. E é com essa introdução que eu vou iniciar os trabalhos desta apresentação do marco legal do saneamento básico e o fim dos subsídios da CDE. A CDE é a Conta de Desenvolvimento do Setor Conta de Desenvolvimento Energético, instituída pela Lei nº 10.438, de 2002. Esta lei nasce da medida provisória 14, de 2001, durante a crise de abastecimento lá em 2001. Esta lei vem proporcionar, foi regulamentada pela medida provisória 579, que deu origem à Lei nº 12.783, de 2013. Como vocês podem ver, é um fundo setorial que tem por objetivo prover recursos e custeio para políticas públicas e melhoria do fornecimento de energia elétrica. Alguns dos objetivos da Conta de Desenvolvimento Energético, que é a universalização de serviços, o Programa Luz para Todos, a modicidade da tarifa social de energia elétrica, aplicada aos consumidores de baixa renda, também criada pela Lei nº 10.438, de 2002. Por meio dela, são concedidos descontos para consumidores enquadrados nas subclasses residenciais baixa renda. Os consumidores de subclasses residenciais baixa renda são beneficiados com isenção de custeio de conta e redução de tarifas. Tudo isso constituído na CDE, na Conta de Desenvolvimento Energético. que foi custeada pelo Programa de Incentivos às Fontes Alternativas de Energia Elétrica, que ela traz, o Proinfa. Alguém já deve ter ouvido falar do Programa Luz para Todos, que é uma iniciativa também da CDE, que foi um programa instituído pelo Decreto nº 4.873, de 2003, destinada a propiciar, até o ano de 2010, o atendimento em energia elétrica, a parcela da população, do meio rural. brasileiros que estavam fora dos centros comerciais das cidades para possuírem acesso às redes da distribuidora. Isso está lá, linkado no artigo 14 da Lei nº 10.438. A vigência do Programa Luz para Todos, instituído pelo Decreto nº 4.873, foi alterado pelo Decreto nº 6.442, de 2008, que entendeu que o prazo da execução seria até 2010. Enfim, a CDE tem vários subsídios dentro dele, levando políticas públicas e desenvolvimento do setor elétrico para a população brasileira. ele também promove competitividade na energia em várias fontes. A proposta do orçamento da conta de desenvolvimento energético é a seguinte. gerador consumidor de fontes incentivada, atividade de irrigação, agricultura em horário especial, serviço público de água, esgoto e saneamento, cooperativa de eletrificação rural, serviços públicos de irrigação, enfim, vários segmentos para que a conta de desenvolvimento energético financie para o desenvolvimento. os agentes que atendem os consumidores finais, nos casos, os consumidores finais são os nós, os cativos e os consumidores livres. São as concessionárias que, mediante repasse de encargos nas tarifas aos consumidores, cria a conta de desenvolvimento energético através de tarifas, tanto na tarifa de distribuição como na tarifa de energia. Até os objetivos desses recursos é o custeio de diversas políticas públicas. Como vocês podem ver, aí tem uma apresentação, aprovação do orçamento todo ano. ele tem por base na sua aprovação algumas questões que são relacionadas às cotas repassadas. Em 2017, a CDE apresentou na audiência pública de 2016 um total de gastos de 15,9 bilhões e cotas anuais de 9,3 bilhões de reais. Até o começo da vigência da lei 12.783, esses descontos eram arcados pelos próprios consumidores das concessionárias, configurando-se como um subsídio cruzado. O decreto 9.022 de 2017 regulamentou a CDE com base nas alterações mais recentes promovidas pela lei 12.783, de 2013. e o decreto nº 7.891 de 2013 que rege agora os recursos da CDE. Como vocês podem ver nessa tabela, aí estão os tipos de consumidores que estão recebendo os subsídios da CDE através do decreto 7.891. Temos ali o grupo rural, o grupo de águas de goto de saneamento e outros grupos. A partir de 1º de maio de 2017 assumiu a gestão dos fundos setoriais na conta de desenvolvimento energético, a conta de consumo de combustíveis, a conta de reserva geral de reversão do RGR e substituição foi a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica. Ela agora que é a tentadora desse recurso que administra ao invés da Eletrobras que era anterior. A partir de 2017 com a publicação das leis 13.299 de 2016 e a 13.360 de 2016 novas mudanças novas mudanças introduzidas na CDE como a nova gestão financeira pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica e a revogação de objetivos e criação de novos subsídios além de definição de um novo critério de rateio de encargos tarifários com o estabelecimento de um período de transição até 2030. A Câmara de Comercialização de Energia Elétrica criada pela lei 10.848 de 2004 e regulamentada pelo Decreto nº 5.177 tem por finalidade viabilizar a comercialização de energia elétrica no mercado de energia. os descontos concedidos para os consumidores conforme a regulamentação da ANEL enquadrada na classe rural elegíveis aos descontos tarifários para atividade rural unidades consumidoras onde se desempenham as atividades agropecuária rural e urbana residencial rural utilizada por trabalhador rural serviço público de irrigação e serviço público de saneamento básico tudo isso é vamos dizer assim através desse decreto 7.891 de 2013 que recebem esses subsídios ele regula todos os subsídios da SDE todos que são destinados a esse desenvolvimento a partir de 2013 em face da publicação da medida provisória é convertida a medida provisória 5.79 em lei o submódulo 5.2 do procedimento de regulação tarifária pro-red que estabelece também procedimentos e metodologia de cálculo aplicáveis a CDE que também coordena aqui está o valor conglatório da última homologação do ano de 2018 total de gasto de 20,2 bilhões e aí em 2018 o decreto 9.642 que dispõe sobre a redução gradativa dos descontos esse decreto dispõe sobre a redução dos subsídios concedidos na tarifa do sistema de distribuição e na tarifa de energia um dos motivos que pode ser para essa redução eu vou mostrar mais adiante então a partir de 2013 face da publicação da medida provisória a gente tem decreto 9.000 aqui o decreto 7.891 que vai regulamentar a lei 12.723 instituída pela medida provisória 579 de 2012 o decreto 9.642 de 2018 ele institui a redução dos gastos ele altera o decreto para começar gradativamente com os gastos com a CD a conta de desenvolvimento energético num prazo até de 5 anos redução dos subsídios aos agricultores aos empresas de saneamento básico enfim e algumas das situações dos motivos que que estão levando a a esse a esse decreto né solicitar a redução na no subsídio um dos motivos encontrados é esse aí mostrado nessa tabela que alguns beneficiários foram identificados com com a razão social que recebe os benefícios são indícios de inconsistências entre a atividade realizada na unidade consumidora e as atividades que dão direito ao desconto na atividade rural então algumas concessionárias né através de fiscalização elas descobriram e passam as informações para a ANEAL e solicitam né a redução dos subsídios devido a essa a esses possíveis essas possíveis inconsistências aí tão mostrado algumas alguma razão social com possíveis inconsistências é encontradas pelas concessionárias então o decreto ele promove então a redução dos gastos na conta de desenvolvimento da CDE devido a alguns indícios já mostrados então surge o decreto número 7 de 2019 para assustar a ação do decreto 9.642 de 2018 que estava estava afetando agricultores que não fizeram nenhum mau uso dos subsídios e algumas empresas de saneamento que não foram encontradas nenhum indício mas devido ao decreto 9.642 de 2018 fazendo com que os descontos que eram concedidos sejam reduzidos e Arneel através do decreto 9.744 retoma os subsídios aos agricultores que em alguns casos eles tinham direito aos descontos através de duplicidades o decreto número 7 de 2019 susta os efeitos do decreto 9.642 para dispor sobre a redução que o 9.642 na redução gradativa dos descontos concedidos esse decreto número 7 ele vem para poder manter os descontos aos agricultores a irrigação aos consumidores que são favorecidos por esses subsídios enfim o decreto 9.642 ele reduz os subsídios e afeta diretamente a população que necessita desses subsídios que estão distantes dos grandes centros e depende da agricultura e as produções rurais utilizam muitos maquinários às vezes que são necessários o uso da energia elétrica como vocês podem ver aqui os módulos fotovoltaicos para uma unidade consumidora que é rural que vive da parte de agricultura voltando lá na tabela ele deve estar enquadrado nesse tipo de consumidor consumidor rural com 10% de desconto nas suas contas recebido através do decreto 7.891 porque ele é um consumidor rural da classe B e aqui água e esgoto na classe B voltando lá para o decreto o 7.891 ele tem as atividades que são beneficiadas pelo pelos subsídios da conta de desenvolvimento agropecuária rural agropecuária urbana residencial rural utilizado por trabalhador rural cooperativas de edificação rural enfim são as classes enquadradas para receber os benefícios concedidos pelo decreto e o 9.642 vai reduzir esses subsídios e vai aumentar a conta de energia elétrica dessas unidades consumidoras trazendo para eles um aumento na conta de energia em torno de 20 a 30% mais os aumentos da energia elétrica a agricultura familiar depende desses subsídios desses descontos e faz-se necessário manter os subsídios para eles a regação de grande importância também na questão né é é traz prosperidade para as áreas rurais o serviço público de água esgoto saneamento que são beneficiados pelos descontos a conta de desenvolvimento energético do CDR é um fundo setorial que concede benefícios diversos grupos com a tarifa social e baixa renda programa de luz para todos desconto para diversos grupos como agricultores irrigantes e empresas de saneamento básico subsídios para produtores e consumidores de energias renováveis e para compra de equipamentos para algumas empresas competitivas no caso da energia solar para poder melhorar a vida do consumidor de energia então o decreto 7891 de 2013 ele rege através da lei 2783 de 2013 várias outras leis inclusive a lei 11.445 de 2007 que lá na frente vocês vão entender então o decreto 9.642 de 2012 ele vem pedir que esses recursos cheguem até esses outros beneficiários e o decreto número 7 de 2019 sustra a ação desse decreto 9.642 para que ele continue o 7.891 fornecendo os benefícios aos consumidores o artigo primeiro da lei 11.445 estabelece diretrizes nacionais para saneamento básico entenderam aqui aonde o decreto atinge através dessa redução de subsídios então vamos continuar aqui vamos entender os fatos muita atenção agora o decreto 9.744 continua fornecendo aos beneficiários os subsídios impedindo a ação do decreto 9.742 de 2018 enfim os subsídios da CDE eles estão assim alocados a conta de desenvolvimento do CDE decreto 7.891 de 2013 a lei 12.783 e a ação do decreto 9.642 sobre as contas de desenvolvimento energético atingindo diretamente o decreto que institui os subsídios o decreto nº 7.891 de 2013 ele tem base para benefício de muitas políticas públicas em municípios levando o crescimento da energia elétrica e o desenvolvimento e o decreto 9.642 quer reduzir esses subsídios e ele tem uma ação para atingir essa redução até 2025 é um decreto do poder executivo numa outra gestão e ele vem mostrar que a conta de desenvolvimento energético é é fundamental para o crescimento do país e para aumentar as fontes de energia renovável inclusive a eólica a solar e a biomassa o decreto legislativo 9.744 de 2019 ele altera o decreto 7.891 de 2013 para discurso sobre cumulatividade dos subsídios a cumulatividade como bem já disse foi aquela situação encontrada de alguns beneficiários mas utilizando com outra razão social ao invés do seu CPF enfim o parágrafo terceiro é vedada a aplicação cumulativa de descontos previsto neste artigo levando prevalecer aquele que confira o maior benefício ao consumidor executando-se para as unidades consumidoras do grupo B enfim são os agricultores que estão com a sua instalação monofásica ou bifásica enfim são esses consumidores detentores desses subsídios então na lei 11.445 que é atingida ele rege o plano nacional de saneamento básico que é um plano que vai receber também através do desenvolvimento energético subsídios para aumentar o saneamento básico para a população a lei 11.445 de 2007 estabelece diretrizes como já foi dito para o saneamento básico e a lei número 14.026 de 6 de junho de 2020 que foi instituída agora há pouco tempo ela promove a lei 11.445 ela atualiza o marco legal do saneamento básico altera a lei 9.984 de 17 de julho de 2020 para atribuir a agência nacional de águas de saneamento básico a competência para editar normas regulamentares e competência para editar normas de referência sobre o serviço de saneamento a lei 10.768 de 19 de novembro de 2003 aprimora as condições da lei 11.445 e estende o seu âmbito de aplicação a micro-regiões como o Mônio Coen já disse as micro-regiões são as mais afastadas dos grandes centros e existe também um outro projeto de lei que é o 3.261 de 2019 que aguarda na Câmara a votação enfim a agência nacional de águas ela tem o PlanSabe o PlanSabe que é o projeto nacional de saneamento básico envolvido nessa nessas condições de legislações para poder acontecer o crescimento aí aconteceu o plano nacional de saneamento básico então você vê que a medida provisória 868 de 2018 é a medida provisória que vai instituir esse esse acontecimento no saneamento básico a lei 11.445 a lei 13.212 a lei 14.026 e o projeto de lei o PL 2215 de 2020 do deputado Beto Pereira lá do Mato Grosso do Sul a medida provisória na sua ação nessa nessa lei 11.445 na lei 9.984 da Agência Nacional de Águas e a lei 13.529 de 2017 o projeto de lei 2215 de 2020 do nobre deputado Beto Pereira do Mato Grosso do Sul que altera a lei 9.074 de 95 vai atingir diretamente através da lei 8.897 de 95 através do capítulo 12 das exposições dos artigos 41 42 43 44 que é a lei do saneamento básico do país então para vocês verem como está tudo interligado tudo conectado e a votação se faz necessária aprovação de projetos de lei 2215 de 2020 e outras medidas para que aconteça o crescimento no país o desenvolvimento do saneamento básico a redução do consumo de energia de algumas empresas de serviço público do saneamento básico através de projetos de eficiência energética como as solares energias renováveis ou outras enfim o Brasil ainda precisa avançar muito para oferecer a totalidade da sua população um serviço sanitário adequado já que somente cerca de 3 mil municípios brasileiros o equivalente a 55,1 2% do total contam com coleta e tratamento de esgoto para reverter esse quadro foi criado a lei 11.445 estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento básico como bem disse aqui a lei 11.445 sendo reformulada e aprimorada para que aconteça o crescimento e o desenvolvimento do saneamento básico em todo o país e a utilização de fontes de energias renováveis com a ação de vários projetos que estão em andamento em termos de tecnologia para poder através de eficiência energética diminuir a conta de energia a agência nacional de águas ela já possui o seu regimento interno e em breve estaremos com uma nova agência fiscalizando a parte de águas saneamento básico e podendo oferecer melhores condições a população gostaria de agradecer mais uma vez a todos por essa apresentação a todos que estejam participando manda um abraço para o vice-presidente do movimento solar livre Anabel Novas ao presidente Everton Martins ao diretor da Celtec Energia João Marbrito ao engenheiro elétrico Germano Caes enfim a todos aqueles que participam da democratização da energia solar fotovoltaica no país obrigado a todos e a todos e torr a todos a todos e Kum a todos inch tre power a KNOW